Olá, Mili Amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Giramili é muito legal! Mili, Mili, beijos! Vamos lá? Agora, sem cabeça, ombro e joelho! Pé e pé Pé e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé! även ombro em nosso lado Mili, Mili, beijos! Agora, vamos noπ yeahrgh! Pé, pé, pé pé! Pé, 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 pé! achando Má吧! Eres e nosa Eres e nosa Eres, 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 eres Agora sem o o coração E aí 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 Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Juba e tromba, juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e Tuco, Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas De brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Fala do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Hoje eu vou dormir E vou sonhar Com toda a mágica Que a minha mãe falou Fala do dente, vem Voando troca Meu dentinho Por uma moedinha Fala do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Fala do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Com sua mágica, fadinha vem Fala do dente, fadinha vem Fala do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro com sua mágica, fadinha vem 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 Dentinho embaixo do travesseiro com sua mágica, fadinha vem Com sua mágica, fadinha vem Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Mão, mão, mão Mão, mão, mão Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre apular Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Labe, lave minha mão Au-au-au Miau, miau, miau Au-au-au Miau, miau, miau Au-au-au Au-au-au Miau, miau, miau Au-au-au Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos Amile seus bichinhos Me enchem de carinho Giramile seus bichinhos Mamãe e papai, vocês sabiam que marcando a Giramile no seu feed ou stories o seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais? Diversão garantida é com a Giramile! Mili, mini beijos pra você! Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vexe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vexe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vexe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Gira, 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 menino Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 menino Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, menino, você dança muito mais Olha só, a menino vai te mostrar como é É só se balançar Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, menino, você dança muito mais Olha só, a menino vai te mostrar como é É só se balançar Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 menino Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 menino Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, menino, você dança muito mais Olha só, a menino vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 menino Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha